Eu tava avaliando aqui, não sei se vocês sabem, mas até um tempo atrás eu trouxe aqui no canal sobre algumas pessoas que estavam fazendo skins pro Counter Strike, né? Pra comunidade de Steam. E às vezes, quando essas skins entravam pra jogo, pra gamer, basicamente tinha uma conclusão muito diferenciada. Porque é o seguinte, as pessoas estavam ganhando muita grana pra fazer esse tipo de acesso, né? Que era basicamente, além de você ganhar um dinheiro extremamente alto, tá bom? Se caso sua skin entrasse dentro de alguma caixa, operação, o que seja, muito em breve, em pouco tempo agora, que lançou basicamente uma nova update, onde que algumas pessoas tiveram conhecimento e desenvolvimento sobre novas atualizações possíveis futuras, tá bom? Incluindo nelas, a gente tem criação de skins personalizada, com menu personalizada, etc. Tudo que você imagina em criação de mapas, essas coisas assim, que já tem, né? Acredito que até mesmo esse negócio das skins vai estar incluído dentro desse meio, certo? Não sei como é que vai funcionar, mas acredito que seja isso, certo? Descobriram também que basicamente agora vão ter dois novos modos de jogo que já existiram há um grande tempo atrás dentro do competitivo do CS, mano, que é o modo VIP e o modo Escape. Não sei se vocês já viram aí, tá bom? Mas eu vou até mostrar pra vocês, vou fazer uma reação aqui. E vocês comentam aí o que os senhores acham dessa atualização, se vai ser precisa, se vai ser possível. O interessante de cada atualização, cada update que a Valve faz, os novos Lakers ou Miners, que são pessoas que procuram basicamente arquivos, itens dentro do jogo, pra falar, pra comentar, pra dizer. E basicamente, galera, o que que acontece? É isso que eu tô dizendo, tá bom? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas dois dólares? Sim, o canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites pra você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Vai ter, descobriram que vai ter esses dois modos de jogo, né? Inclusive, o CS2 Escape já existe, já existe, mano. Essa é a realidade, né? Em alguns servidores privados, mas nada oficial da Valve. E até mesmo é algo bem oficial, porque nem no CSGO foi lançado nada desse tipo relacionado. Mas agora, no CS2 pode lançar essa atualização com esse novo modo de jogo. É um modo que basicamente não tem muito segredo, rapaziada. É isso aqui que vocês estão vendo, tá bom? Basicamente, as pessoas vão tentando se escapar, né? Nisso, eles vão no caminhão, etc. Aí, no caso aqui, vem o zumbi atrás. Se você for pegado pelo zumbi, basicamente, você se torna um zumbi e tem que pegar os outros jogadores daqui, tá bom? Mas é algo muito legal, tá? Sendo bem sincero com vocês, é algo muito legal. Eu não sei como é que seria no CS2. Aqui tá uma explicação óbvia, né? Como seria esse modo de jogo. Mas só que, tipo assim, não é oficial. É que é um servidor da comunidade, onde algumas pessoas já fazem esse tipo de conteúdo, esse tipo de criação, tá bom? Olha lá, agora tá vindo os zumbis, tá bom? Olha que legal. É interessante, rapaziada. Eu não sei como é que funciona. O que que esses... Depois que se fazia aqui, o que que eles viram, né? Depois de zumbi, não sei se eles morrem 100%. Ah não, quando você ativa, acredito que só dá um atraso neles. Não tem como você finalizá-los. Legal. Mas esse modo que eu tô te falando pra vocês, eu achei bem interessante, tá? E é cooperativo, mano. É muitas pessoas jogando, muitas pessoas falando ao mesmo tempo também. Pra bater um papo, pra conversar, eu acho que é algo legal, tá? Cada um é cada um. Mas eu acho que é algo interessante, tá? Pra vocês jogarem, divertirem, bater papo, etc. Mas aí vai de quadro a um, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês o VIP Escape, tá bom? São dois modos diferentes. Vamos lá, então. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Só pra vocês entenderem mais fácil. Estamos aqui numa época muito atrás, então o gráfico do CS era totalmente diferente. O gráfico era bem mais zoado. Mas só pra vocês terem um grande entendimento aqui, são um versus um. Ou até pode ser mais contra mais, depende do modo que você tá jogando. E a intenção mais óbvia aqui, é que você chegue ao helicóptero. Ou você chegue à zona safe, certo? Sem mostrar que você tá ali, mano. Eu acho que era um modo divertido, tá bom? Eu acho que é um modo super divertido, sim. Olha lá, os caras procurando eles aqui. E ele vindo embora pro helicóptero, passou. Mas assim, agora você imagina a dimensão do CS2, com muitas outras coisas, com muitas atualizações, com muitas coisinhas desse tipo, mano. Eu não sei, tá ligado? Mas eu acho que é algo legal de ser feito, mano. Porque você vai ter que criar estratégias. É claro que isso aqui é no CS 1.6, então não tem tantas referências legais pra ser pegado aqui. Mas é algo bem interessante, tá bom? Mas como vocês viram aí, galera. Como eu falei pra vocês, lançaram essas updates. E a chance de vir pro CS2 é muito grande. Porque já tá dentro dos arquivos dos jogos, né? E outra coisa. Não é isso só que eu quero falar. Eu quero falar também, basicamente, da possibilidade da criação de skins de facas. E outras skins pro competitivo do cenário do CS2. Será que vai vir uma nova HUD pro CS2? A chance é grande. A chance é possível. E, mano, estamos esperando em busca dessa nova update. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vou ficando aqui. Valeu, falou e até a próxima. Não esquece de se inscrever.